Do eterno adolescente Seth Rogen Uma nova geração de heróis Vai erguer-se Diretamente dos esgotos Lança depressa, lança Fica quieto, agora, agora Vamos tentar outra vez, mas com estrelas vinja Ei, por que é que é uma melancia com a forma exata da minha cabeça? Está calado, ainda me tiras a concentração Tudo bem, relógio Ele vai morrer Este ano Que raio de coisas são aquelas A mim parecem-me um Shrek sem miniatura Toda a vida nos preparamos para isto Oh meu Deus, vou ficar mal disposto Leo, o que se passa? O Tony está a sangrar? Foi um acidente Ei Maike, cuidado! Tartarugas ninja, caos mutante Então eram tartarugas bebés E tiveram contacto com uma mistela estranha Nós preferimos a palavra lama É que é mais assim, tipo Se enrolar a língua pronuncia-se melhor, sabe? Lama É giro, não é? É lama Brevemente, só nos cinemas